Afonso e os rebeldes invadiram o castelo para derrubar Rodolfo, mas eles caíram numa armadilha. Constraídos. Mas quem? Convenhamos que os planos remais dariam certo. Eu apenas facilitei a vida de sua majestade. Não há para onde fugir, Cássio. Entregue-se e poupe sua vida. Hoje. Deus salve o rei. Deus salve o rei.